Programa para o preenchimento da declaração do imposto de renda já está disponível no site da Receita Federal. As informações com a repórter Joyce Cremonese, que está ao vivo em Rio Preto. Tudo bem, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Isso mesmo, o programa já está disponível, mas o envio da declaração só pode ser feito entre o dia 7 de março, a partir das 8 horas da manhã, até o dia 30 de abril, às 11h59 da noite, pela internet. Mas quem já quiser adiantar esse processo, a gente sabe que para fazer a declaração do imposto de renda, tem vários processos, várias coisas para preencher. Então você já pode adiantar, você pode entrar no site, aliás, da Receita, que mudou, viu? Receita.economia.gov.br. Logo que você entra no site, já tem lá um banner para você acessar e já ver ali todas as informações. Ou então você pode baixar o aplicativo do imposto de renda no seu tablet ou então no celular. Você acessa a loja de aplicativos do seu celular, do seu smartphone e baixa aí esse aplicativo. Lembrando que o envio é só a partir do dia 7 de março. A Receita espera receber neste ano 30 milhões e 500 mil declarações. E vale ressaltar que neste ano vai ser mais rápido, a expectativa é que seja mais ágil. Eles disseram que quem fizer a declaração, por exemplo, de manhã, à noite já vai poder acompanhar o processo, ver se tem alguma pendência. A gente fala que é o status da declaração. Sendo que nos anos anteriores a gente não conseguia e tudo mais, então a expectativa é que esse ano seja um pouco mais ágil. Mas vale ressaltar também que se você esquecer de fazer a declaração tem multa, viu? R$165,74 no mínimo e 20% do valor devido aí total do seu imposto de renda. Então vale ressaltar, né, Casa Grande? Todo mundo sempre deixa para a última hora. Vamos já adiantar, né? Entra lá no site, já vai preenchendo e deixa só para enviar aí a partir de março. Exatamente isso. E lembrando também, quem faz a declaração primeiro tem preferência na hora de fazer a restituição. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações aí para a gente, para quem está precisando declarar imposto de renda, é uma informação importante.